Hoje o Litoral Shopping veio aqui no Especialista, onde você encontra venda e instalação em forros de PVC e também montagem e manutenção de telhados. Olha, vai mostrando aqui que bacana, é fácil de limpar, tem baixo custo, também alta durabilidade, não propaga chamas e ainda é imune a mofo e cupins. Mais econômico que madeira e genço, olha para a sua casa, para o seu comércio, para a sua igreja, para você meu amigo, para você minha amiga, o que há de melhor em forro de PVC, só que com exclusividade em Peruíbe, o Especialista. Muito bem, agora estamos aqui com a Mari, a Mari que vai falar para a gente qual o diferencial do Especialista, Mari. O diferencial aqui da loja é que a gente trabalha com todas as medidas de meio e meio metro, aqui você pode comprar o seu forro a partir de 50 centímetros até 8 metros de comprimento, quer dizer, menos perca para a sua obra. E além disso, tem o diferencial dos acabamentos, temos variedades em acabamentos em geral, tudo que você precisar para instalar o seu forro, muito mais praticidade, fica muito mais bonito, é muito fácil de limpar e não tem cupim. E a nossa estrutura, o nosso tarugamento para instalar o seu forro é totalmente em PVC. Também trabalhamos com montagem e manutenção de telhado, venha e confira, o melhor preço da cidade. Olha, está vendo aí? É muita qualidade, é muita garantia para você, só aqui no Especialista tem isso e muito mais. O Especialista fica onde, Mari? Avenida Luciano de Bona, número 4.235, no bairro Cidade Nova Peruíbe. Venha, é facinho, venha e confira. E o telefone? É o 3453-4165 ou 9701-4120. Litoral Shop e o Especialista, vem!